Tiago explica como é sexo entre homens na casa dos segredos, é diferente de um casal normal. Rui perguntou e Tiago e o namorado, Luan, explicaram como é a vida sexual de um casal gay dentro da casa mais vigiada do país. Rui mostrou-se muito interessado na vida sexual de Luan e Tiago e fez perguntas que deixaram o casal homossexual embaraçado. Mas mesmo assim, continuou a perguntar tudo o que queria ver esclarecido. Na casa dos segredos já houve sexo, mas só entre casais heterossexuais. A garantia é de Tiago e Luan, que garantem estar desconfortáveis para maiores intimidades. Rui quis saber o motivo. Mas precisam de umas ajudas? De uns utensílios para ajudar? Questiona Rui, interessado no assunto. Não há condições para fazer essas coisas aqui dentro. Tu pensas que sexo entre homens é a mesma coisa do que entre um casal normal, diz Tiago. Não é bem assim, acrescentou. Não é tão prático. Entre um homem e uma mulher tens um homem que ejacula para dentro ou para alguma coisa, entre dois homens vais ter um que ejacula dentro e outro que ejacula para fora, descreve Tiago, perante o olhar atento de Rui. A conversa começou no quarto, enquanto Luan e Tiago estavam deitados na cama. Tiago, tu fazes devagarinho ou por fora, aí com o Luan, perguntou Rui, que ouviu que o casal está constrangido na casa e que por isso ainda não teve relações sexuais durante tempo em que estão a participar no programa apresentado por Manuel Luiz Golcha. Esta não é a primeira vez que Rui tem conversa sobre sexo com Luan e Tiago. Queres que te explique qual é a sensação de levar no rabinho? Perguntou Tiago a Rui. As gargalhadas começaram. Joana se apressou-se a responder, eu só tentei e não gostei, deixou bem explícito. Joana se apressou-se a responder, eu só tentei e não gostei, deixou bem explícito.